Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Damasceno, especialista em segurança cibernética aqui na UAT. Hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, a gente vai falar sobre Phishing, sobre Phishing, o que é Phishing e o que isso afeta a nossa vida do dia a dia, como a gente pode atuar para mitigar esses problemas e como a gente pode treinar os usuários para saberem discernir o que é Phishing e o que não é. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar nossos vídeos e deixar o seu like. Então, explicando um pouquinho mais sobre o que é Phishing, Phishing é uma técnica, uma habilidade que a gente usa para simular uma imagem, pode ser um e-mail, pode ser um site, o que for, fraudulento, se passando como real. Então provavelmente vocês já devem estar até acostumados a receber alguns spams na caixa de e-mail de vocês, propriamente phishings na caixa de e-mail pessoal de vocês, talvez até na caixa corporativa. Então aqueles e-mails que você costuma até ver Netflix, Amazon, até o do seu próprio banco, até o que eu mais recebo, por exemplo, é do Bradesco. Então sempre falando, Rafael, suas pendências, verifique suas pendências aqui, confirme seu cartão de crédito ou no Netflix também, por exemplo, a sua fatura não foi paga, atualize seus dados de pagamento. E aí aquele e-mail perfeito, com todos os detalhes que a própria Netflix usa, talvez só tenha algum diferencial no domínio, né, do remetente. Você olha lá, você vê que é netflix.io, .shop, . alguma outra coisa, que às vezes é nesse ponto que às vezes a gente acaba pecando e não reparando. Mas aí o corpo do e-mail é sempre perfeito pra qualquer pessoa, talvez mais leiga, conseguir, na verdade não conseguir, discernir isso de um e-mail verdadeiro. E aí, em alguns casos, alguns casos não, em muitos casos, a pessoa vai lá, clica, coloca o cartão de crédito dela, coloca informações sensíveis, né. Isso a gente está falando mais até de uma caixa mais pessoal, né. Quando a gente pensa em um cenário corporativo, né, a pessoa recebeu e-mail phishing, clicou, acessou um site, baixou alguma coisa, baixou alguma coisa maliciosa e implantou isso dentro da rede, é algo catastrófico, né. Então a gente sabe que hoje, por experiência própria mesmo, mais de 90% dos ataques que a gente tem hoje se iniciam por um phishing, né. Seja ele por um e-mail, seja ele por um site phishing, está simulando um site fraudulento por um site verdadeiro. É incrível quando a gente vê isso, que realmente está no nosso dia a dia e eu posso provar pra vocês, se vocês abrirem a caixa de e-mail agora, vocês vão encontrar um e-mail phishing phishing e algo que a gente precisa se preocupar. Eu costumo dizer que não é a culpa do usuário clicar no e-mail phishing, né. Então, um usuário que não é técnico, um usuário que não conhece segurança, não é a culpa dele receber esse e-mail e clicar no e-mail, né. Então, ele nunca foi instruído pra conseguir discernir o que é um phishing e o que não é. Então, a gente tem hoje uma solução, a PhishX, um fabricante de segurança voltado pra essa parte de phishing brasileiro, que foca bem nessa parte de treinamento e aculturamento dos usuários, né. Então, porque eu não posso culpar o meu usuário de ter clicado no e-mail phishing, sendo que eu nunca dei um treinamento pra ele saber o que é um e-mail verdadeiro de um e-mail falso, né. Então, a solução traz toda essa bagagem, tanto pra nós técnicos, técnicos quanto pro pessoal mais leigo nessa parte de segurança. Então, é feito através de vários tipos de abordagens, por exemplo, como gamification, treinamentos. Então, todo dia essas pessoas recebem e-mail, dependendo do tipo de campanha que a gente for trabalhar, podendo ser todo dia, quinzenal, semestral, a pessoa vai receber o e-mail na caixa de e-mail dela, que nós vamos criar esse e-mail, né. Então, você pode criar esse e-mail, desenhar no melhor formato, da maneira que você preferir e enviar pro seu usuário final, né. E cada pessoa dentro da sua empresa vai receber esse e-mail e ela vai ter a possibilidade de reportar o e-mail ou não, né. Então, só vai clicar no link, vai abrir uma aba de treinamento pra ela, onde vai estar sendo explicado cada parte do e-mail, né. Então, no corpo do e-mail, cada detalhe do e-mail que define que esse e-mail é e-mail phishing, né. Então, por exemplo, o remetente, né. Então, se você olhar esse domínio aqui, isso é um domínio falso, né. Um domínio que é desconhecido. Ah, e se você olhar o corpo do e-mail aqui, ele tem um link que te envia pra um IP que esse IP tem uma reputação maliciosa, uma má reputação, né. Então, tudo isso, ele vai te ensinando nesse treinamento, toda vez que você clicar nesse e-mail phishing, né, que você clicou onde não deveria ter clicado. Então, cada vez mais, vai ter essa abordagem, essas campanhas internamente com os seus usuários, a fim de eles começarem a aprender a ver vários tipos de e-mail e começarem a reportar, né. Então, a partir disso, você consegue começar a trabalhar com uma gamification, com recompensas para os usuários e nessas campanhas, né. E não somente isso, mas uma série de treinamentos que a gente pode oferecer junto na plataforma, mas, obviamente, o foco em ensinar e treinar a culturar os nossos usuários a discernir o e-mail phishing de um e-mail não phishing. Junto com isso, a gente consegue gerar uma série de relatórios, né. Então, você imagina que a sua empresa tem 500 pessoas de um e-mail que você enviou, que é um phishing, né, que é uma campanha de treinamento interno, mas que é um phishing que você enviou internamente. Dessas 500 pessoas, vamos dizer que 490 clicaram no link, né. Então, alguma coisa precisa ser feita, né. Então, precisa de um treinamento mais apurado, começa a fazer treinamentos gerais de segurança, né, chamar o time de segurança, sentar com o time, fazer treinamentos, vídeos explicativos para tentar auxiliar esse pessoal. E, obviamente, com todo esse tipo de informação, é gerada uma série de relatórios, de dashboards com vários insights, né, de quem clicou, quem deixou de clicar, quem está performando melhor. Então, tudo isso contribui no dia a dia para a gente focar realmente nas ameaças que a gente tem, nos e-mails que a gente vai receber e trabalhar de forma que a gente consiga suprir essa necessidade, esse conhecimento das pessoas mais leigas e garantir uma segurança melhor principalmente na nossa caixa de e-mail e na nossa infraestrutura como um todo. Então, é isso, pessoal. Foi realmente um breve descritivo sobre a solução do Fichy X. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, tiver dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um baita prazer de poder te apresentar a solução, explicar mais detalhadamente todas as funcionalidades dela. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho